Olá, meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal. Deixe o seu like, Leonel Messi, futuro do Barcelona, difícil de admitir que ele vai permanecer. Falou o pai do jogador, Jorge Messi. O Manchester City espera que as negações entre Jorge Messi e o Barcelona termine antes de decidir o próximo movimento em busca de titular no Barcelona para bola de ouro. Falou o pai e o agente do jogador insistindo que é difícil para o filho continuar na Cataluña. Messi também afirmou que não houve acordo entre o City, mas que havia falado com Pepe Guardiola e disse que não sabia do filho se poderia ir embora. Nove dias depois de que Messi notificou sua intenção de deixar o clube e dois dias depois de não comparecer aos treinamentos da pré-temporada no Barcelona, continua a insistir que não está venda, a menos que sua cláusula de 700 milhões de euros seja acionada. Messi perdeu o prazo de 10 de junho, o que lhe permitia andar de graça, mas os seus advogados argumentam que essa data deve ser adiada porque a temporada 2019-2020 terminou tarde. O Barcelona deu a entender que levaria o caso a um tribunal se ele rescindisse o contrato. O pai do jogador voou da Argentina para a Espanha nesta quarta-feira e concedeu a reunião ao clube. Antes do encontro com o Barcelona, informou que só negociaria um novo contrato, não a saída de Messi. Ao chegar ao aeroporto de Barcelona, Messi disse que não sabia de nada. Uma câmera da emissora da TV4 filmou posteriormente uma breve conversa na qual, embora procurasse revelar o mínimo possível, disse ser difícil ver Messi continuando no Barcelona. Quando perguntam, o Messi vai deixar o Barcelona? Ou por quê? Jorge Messi respondeu, não sei, não sei de nada. Antes de responder, difícil quando lhe perguntam o que achava da possibilidade de Messi ficar. Isso foi reiterado quando lhe perguntaram, como você vê o futuro dele no Barcelona? Enquanto se afastava, Messi respondeu, difícil, difícil. Jorge Messi também foi questionado diretamente sobre o Manchester City e se essa era uma boa opção para o seu filho. Que motivou a seguinte resposta, eu não sei, eu não sei de nada. Você conversou com o Pepe Guardiola e disse, talvez você ficar no Barcelona. Eu não falei com o Pepe. Você falou com o Pepe. Eu não falei com ninguém, falou o pai de Messi. As conversas com o Barcelona vão quebrar o impasse e acabar com uma situação que não agrada a ninguém. Messi poderia ir embora, deixando que qualquer pretendente solicitasse à FIFA a emissão de um certificado de transferência internacional, enquanto se aguarda uma resolução pelos tribunais ou arbitragem da FIFA. A FIFA concederia ao ITC mais uma litígia subsequente, exportaria Messi e seu filho ao clube. A possibilidade de ser forçado a pagar a cláusula de compra e de sanções. O time de Messi afirmou que a cláusula não se aplica em sua última temporada, que levou a Liga a emitir um comunicado em nome do clube, insistindo que ele permanecesse sob o contrato de cláusula válida. Embora seja improvável que o valor total da aquisição seja aplicado por meio de improvável, que o valor total seja aplicado por meio da arbitragem. o pagamento imposto pode ser alto e uma batalha judicial não é interesse de ninguém. Isso, no entanto, é praticamente o único terreno comum entre ambas as partes. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.